Trânsito Arquitetura, Patrocínio, Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store e Elite Design. Com quase 400 metros quadrados de área, este amplo apartamento possui inúmeros diferenciais. Dentre eles, um projeto de interiores assinado pela arquiteta Lídia Maciel. Além da excelência em qualidade, outro ponto forte foi o curto prazo para a finalização da ampla área social e das quatro suítes do sofisticado imóvel. Dá só uma olhada! Bom, agora então a gente vai conhecer mais um projeto idealizado pela arquiteta Lídia Maciel. Bom, Lídia, mais um projeto, mais um grandioso projeto, cerca de 400 metros quadrados aqui nesse apartamento. Então, para iniciar, para a gente entender mais sobre todo o processo, eu gostaria que tu falasse um pouco do perfil dos clientes e como é que se deu início, então, desse trabalho. Bom, Larissa, então contando um pouquinho da história desses clientes. Começo contando que nós fomos encontrados, na verdade, a cliente chegou até o escritório através de algumas mídias. Foi super interessante, ela tem, na verdade, ela é gaúcha, a família toda daqui do nosso estado, porém, ela e o esposo viajaram, moraram muito tempo fora e, nesse momento da vida, eles estavam com desejo, então, de retornar ao estado no qual eles nasceram. Então, foi interessante, a gente começou a conversar, ela disse que tinha conhecimento do nosso perfil de projeto e que ela tinha se identificado bastante. E aí, ela disse que desejava, nesse novo imóvel, ter mais ou menos um projeto no estilo, né, no qual ela tinha visualizado os outros projetos nossos. Então, nós começamos a conversar e o mais interessante, a gente, né, acabou fechando um contrato e começando, então, as primeiras conversas, a gente acabou descobrindo que nós éramos da mesma cidade. Então, eu sempre conto essa história porque é muito bacana quando o cliente vem até a gente através do nosso trabalho, né, então, claro, é muito bom quando é indicação, quando é conhecido, mas o mais legal é quando acontece dessa forma. E, quando nós soubemos, então, que nós éramos de São Gabriel, enfim, que eram famílias conhecidas, o trabalho que já estava gostoso ficou muito mais prazeroso, né. Então, na verdade, foi um trabalho rápido, super tranquilo. Em todo momento, nós tivemos a participação da cliente, ela foi muito objetiva, ela confiou muito, né, no que nós estávamos propondo. Então, ela estava fora, na verdade, ela só veio quando o apartamento ficou realmente pronto. E o trabalho, ele decorreu super bem, apesar de ser uma área grande, quase 400 metros quadrados, as coisas, elas foram acontecendo com agilidade, nós não tivemos problema nenhum. Eu acho que ficou bem como eles imaginavam. Pois é, em relação a essa personalização, que é um traço do teu trabalho, e também há um programa de necessidade específico pra cada cliente, né, Quais foram as intervenções feitas pra adaptar o apartamento pra família? Existe. Ainda mais aqui, que nós, na verdade, estamos num prédio que é uma unidade por andar, a construção muito sólida, tudo era realmente já muito bom, as esquadrias, enfim, os acabamentos. Mas, é aquela coisa, tu tem que fazer essa personalização, é isso que o cliente busca quando nos contrata. Aqui, nós estamos no alto do Bela Vista, então, na Lucas, então, a Lucas, ela possui torres muito boas, né, que possuem uma vista maravilhosa, então, a gente tirou partido de explorar dentro desse imóvel. Tivemos o cuidado também, por o fato deles estarem vindo do Rio de Janeiro, então, de uma cidade maravilhosa, de trabalhar com elementos que trouxessem um pouco mais do que o Rio tem de gostoso. Então, na verdade, eu trouxe, assim, nos tecidos, aqui a gente tá, então, em frente de umas poltronas em linho, então, eu busquei trazer nesses elementos um pouco do que eles tinham na vivência deles dos últimos anos. Trouxe também algumas características mais aí do nosso estado aqui, trouxe um pouco mais da madeira. Então, existe um painel grande da TV, onde, né, no ambiente que nós estamos, que, então, tomou a linha do projeto. O projeto, o projeto, ele nasceu um pouco desse painel e idealizei o uso da madeira nele e, então, esses elementos, esse conjunto, junto ao programa de necessidades que foi nos passados, foi dando o formato da residência, né. E o living é bem generoso e super bem dividido também. Eu gostaria, então, que tu falasse, dentre essas divisões, quais foram os espaços criados e o que vocês vieram a transformar. Sim, na verdade, o original aqui do apartamento, nesse living que nós estamos, eram duas salas. Então, como a família deles é grande, é uma família que eu gosto de receber, então, na verdade, eles possuem três filhos e cada um, né, com seu namorado, sua namorada, então, bastante amigos. A ideia foi, vamos fazer um único living, um living amplo, mas com todo o conforto. A gente queria um espaço, né, que fosse elegante, mas, acima de tudo, o conforto foi primordial. Então, nós trabalhamos com essa peça de estofado que nós estamos sentadas. É uma peça longa, tem três, mais de três metros de sofá, com chás, chás retrátil. Então, essa área de sala ficou uma área de estar, de recepção, porém, ela tem todo o conforto para virar um home. Então, nesse painel, que também se tem de madeira, foram colocadas caixas embutidas, foi feito toda, então, uma parte de cinema com automação. Então, a gente partiu também da tecnologia, coisas que no original do apartamento não existiam. Na sequência, a gente acabou trabalhando, então, com esse formato de jantar. Então, é uma sala de jantar que possui dez lugares, são super confortáveis. Ela divide, então, os dois ambientes de estar, que então é esse, e o na sequência da churrasqueira. E o interessante é que o apartamento, ele ficou dividido, como tu disseste, as funções bem independentes. Porém, estão todos os ambientes, como eu gosto, integrados, né? Que isso é uma coisa que eu prezo bastante quando eu faço as minhas propostas. Então, existe uma porta de correr que pode dividir o espaço. Então, quando a outra televisão da churrasqueira, ela também está ligada e estão acontecendo dois eventos independentes. Então, existe esse elemento divisório, que seria essa porta de correr, que pode ser ou não acionada. Então, na sequência, nós temos essa área de churrasqueira, que a ideia, então, foi valorizá-la, porque, afinal de contas, eles são gaúchos, prezam pelo churrasco. Então, lá eu quis dar um caráter diferenciado dentro da toda proposta mais clean do projeto, mais leve. Então, eu utilizei um pouco do tom mais escuro. Então, eu vesti um pouco das paredes com um apanelado de preto, usei uma ladeira, então, para dar essa esquentada. Usei os tons mais terrosos, para dar esse envolvimento de uma área que eles realmente usam, né? Então, aquelas questões de utilizar tecidos mais resistentes, né? Ter o cuidado com a iluminação, porque também lá existe uma incidência de sol bem generosa. Então, colocamos cortinas motorizadas, com um tom mais escuro também, para privilegiar, então, esse uso. Então, isso ficou bem interessante, porque existe essa unidade, que eu gosto de ter nos projetos, em termos de linguagem mais formal, das linhas retas, enfim. Mas os tecidos e cores lá ficaram bem distintos, né? E o pessoal curtiu bastante. Com certeza, até porque a gente percebe que os móveis todos são muito confortáveis, muito amplos. É realmente para curtir, usar a casa. Isso mesmo, é uma casa que ela funciona. Inúmeras vezes eu cheguei aqui, e aí, né, a varanda, que também ficou super gostosa, a gente acabou fazendo um deck nela, para explorar essa questão da visual que eu falei antes. Então, tem umas poltronas gostosas, então, eu já vi uma das filhas, né, tomando solo na varanda. Então, essas questões, assim, da gente proporcionar cada campo do apartamento em peças que tenham uso mesmo, né? Então, em relação a esse espaço da varanda junto ao living, a gente acabou dentro dessas poltronas com linho, que eu comentei antes, utilizando elas com giro. Então, se a gente tem mais pessoas que querem usufruir a varanda, a gente pode abrir as portas de correr, girar essas nossas poltronas e criar um segundo, terceiro, né, espaço. Então, isso que a gente tem que cuidar como arquiteto, né, ter essa questão do uso mais possível de explorá-lo, né? Lídia, a mesa de jantar, muito ampla, comporta dez pessoas, um lustre suntuoso coroando, é um lugar que eles gostam de ficar, realmente que proporciona esse conforto? Proporciona, Larissa, com certeza. Na verdade, uma das diretrizes, né, do projeto que a gente assalentou bastante foi a questão do conforto. Então, quando nós, em específico, fomos procurar a mesa e decidimos pela mesa, a gente pensou, bom, cadeiras, né? Então, nós encontramos lá na GOV, na GOV Novelli, todos os nossos móveis, praticamente, né, todos aqui do apartamento. E a cadeira foi especificada e a dona Neuza Santor já aprovou, foi uma decisão rápida. Por quê? Porque ela tem, além do conforto, ela tem braços, então ela proporciona que os convidados e a família, enfim, permaneçam por mais tempo dentro, né, do ambiente do jantar. E, além do conforto, a gente acabou também optando por dar um toque mais de vida, utilizando aquela tela. Então, tá num ambiente que ele é confortável, mas, ao mesmo tempo, ele tá muito agradável, porque ele tem uma obra de arte grande, né, linda, fazendo o fundo. Então, isso é um outro detalhe que eu gosto de salientar aqui nesse projeto. As obras, elas fecharam a composição muito bem. A gente encontrou uma peça também maravilhosa no hall de entrada, no hall social. Então, são detalhes pontuais que deram as cores, que deram um pouco, né, mais de vida, né, nesses elementos. Bom, partindo, então, pra área íntima. Igualmente ampla, são quatro suítes, uma master e a dos filhos. Cada um com sua personalidade. Como é que foi desenvolver cada uma? Isso, foi um desafio, né, porque são filhos com personalidades bem diferentes. O casal, né, claro, a gente também tem que tratar de um outro formato. Então, o que eu fiz pra buscar a identidade visual de cada espaço? Então, eu acabei buscando, né, tecidos, papéis de paredes que fizessem essa composição. Então, nós chegamos na Manja Bosco, né, determinadas a encontrar o que ficava mais dentro do que eles imaginavam. Então, cada filho teve a sua participação. A dona Neuza, então, também, né, representou muito bem a parte do casal, porque o Paulo, o esposo dela, eu acabei conhecendo só na entrega do imóvel. Mas ela me passou bem o perfil, enfim. Então, a gente acabou conseguindo, né, otimizar os espaços, dando essa personalidade a cada ambiente. E, salientando um pouco dessa área íntima, a grande intervenção, Larissa, nós tivemos na área da suíte master. Na suíte master, se vocês forem ver nas imagens, a área é super generosa, mas o original do apartamento, bem pelo contrário, ele era super recortado, super dividido, muito pequeno, porque a gente poderia explorar. Então, eu saliento que ali a gente teve que se dedicar, né, então a gente acabou optando por colocar uma cama maior. Então, nós fomos na Baden e adquirimos uma cama de dois metros, que fosse mais proporcional ao ambiente que nós tínhamos dentro do que nós estávamos propondo. Então, a gente acabou eliminando bastante paredes e fazendo um closet integrado. E a proposta ficou leve. Então, ficou leve e confortável, que era o que a gente vinha buscando em todo apartamento. Sofisticado, as cores, os espelhos, que tu gosta muito, fizeram essa composição mais requintada, mais chique? Não adianta, a gente pode tentar buscar, vamos fazer uma coisa mais moderna, uma coisa mais confortável, mas aquela pitada do elegante, do sofisticado, ele acaba entrando. E é isso que os clientes identificam nos nossos projetos e, claro, a gente adequa cada perfil, a cada necessidade de cada família. Mas o interessante é que as pessoas entram nos nossos projetos e elas dizem, ah, esse é um projeto de vocês, né, a gente consegue identificar isso, é muito gostoso. Bom, Lídia, está se aproximando uma época do ano importante para o meio dos arquitetos, Casa Cor, então, está se aproximando. E mais uma vez, então, o teu escritório vai participar. Tenho certeza que vão expor um projeto mais uma vez surpreendente, mas a grande novidade é que esse ano vocês têm um parceiro, que também é nosso e que é muito forte no mercado, né? Isso mesmo, Lari. Então, na verdade, a gente está ansioso aí para esse primeiro semestre do ano. Estamos já desenvolvendo o nosso projeto Casa Cor Rio Grande do Sul 2014. Ele, na verdade, está pronto. Ele ontem foi apresentado para todos os fornecedores. Então, recebemos esse grupo e, realmente, esse ano nós estamos com toda a skin, né, então, parceiro de vocês, então, nossos parceiros nesse nosso desafio. E vamos explorar ao máximo a marca dentro dos nossos fiéis, né, fornecedores que já nos acompanham há um bom tempo. Acho que nós estaremos muito bem localizados por estarmos no Bela Vista esse ano. Então, estaremos com uma vitrine, né, então, o ponto está nos ajudando bastante. E, assim, em termos de projeto, posso só te antecipar que vai ser uma coisa, né, bem ousada. Mais uma vez, a gente vai, né, inovar e tentar surpreender o visitante. E teremos, assim, um mix de fornecedores de alto padrão, buscando aí atender a todas as expectativas que os visitantes buscam. Eu não espero nada menos que a perfeição de ti, estamos ansiosos já para poder conferir mais esse trabalho. Ai, a gente faz com amor, eu acho que quando a gente gosta, a gente trabalha com muito mais vontade, muito mais, né, muito mais determinados. E eu fico bem feliz de ver que todas as pessoas, elas estão realmente já esperando, ah, o que vocês vão aprontar esse ano. E falta pouco, passa muito rápido, né, então, daqui a pouco a gente já está estourando aí. E além de Casa Cor, então, na Elite Design 08, vocês completaram 5 estrelas, então, Lídia Maciel, profissional, 5 estrelas do Elite Design. Esse ano estarão juntos também parceiros do anuário? Sim, a gente não pode ficar de fora, né, não tem como. O livro, na verdade, ele nos dá um registro, primeiramente, né, da nossa evolução como profissional. Então, isso é muito bacana. Às vezes eu pego a nossa primeira participação e olho e digo, ah, que legal, ficou aqui registrado. E eu vejo que os nossos clientes, eles gostam de receber de presente, eles gostam de adquirir. Então, a gente vai participar, com certeza. A gente já está pensando em que projeto colocar. Eu vou ser bem sincera, Larissa, eu estou em dúvida, porque a gente está com muitos materiais bons. Então, a gente ainda está decidindo, né, o que a gente vai explorar. Mas, com certeza, vai ser um projeto que mostre, né, mais uma vez aí, o que a gente gosta de apresentar para os nossos clientes. Transite Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Todeschini Macrovision Império Persa Home Design Bed & Store E Elite Design 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 E Elite Design